Hoje vamos contar a história da equipe que tomou um gancho de duas corridas por trapacear na Fórmula 1. Sejam muito bem-vindos ao Botequim GP, eu sou o Ibueno e esta é mais uma crônica. E antes de começar o vídeo, eu queria convidar vocês a conhecer a nossa loja do Botequim, onde você encontra camisetas como essa. É só clicar aqui no link aqui em cima no card que você já vai direto para a nossa loja. E se você gosta de piloto a kart, fica até o final que eu tenho um convite para te fazer. Então vamos para o vídeo. Trapacear na Fórmula 1 existe desde sempre. Desde que a Fórmula 1 começou, sempre tem equipes tentando tirar alguma vantagem. Tivemos até os casos recentes da Ferrari, do motor Ferrari, que a gente não sabe o que aconteceu, que não foi revelado. Temos o caso da cópia da Racing Point da Mercedes, que gerou uma punição de 15 pontos. Mas em 2005 a FIA suspendeu uma equipe por duas corridas e queria até banir essa equipe do campeonato. A equipe foi a BAR. A BAR que em 2004 fez uma ótima temporada conquistando vários pódios, o que lhe rendeu o segundo lugar no campeonato de construtores. Só que para 2005 as coisas não iam bem. Tinha conseguido apenas um oitavo lugar como melhor posição de largada na temporada e não conseguiu completar nenhuma das três primeiras etapas do campeonato. E aí foi na quarta etapa no GP de São Marino que a polêmica se desenvolveu. São Marino foi aquela corrida lá onde tivemos aquela famosa briga entre o Schumacher e Alonso pela vitória. E nessa corrida quem chegou em terceiro foi o Jenson Button da BAR. Só que os fiscais, os comissários ali do GP de São Marino, depois da corrida, quando foram pesar o carro de Jenson Button, descobriu que o carro estava abaixo do peso e queriam desclassificar o piloto inglês. Mas a FIA queria mais, mandou investigar e depois da investigação queria banir a equipe do campeonato. Max Mosley, que era o presidente da FIA na época, queria banir a equipe do campeonato, mas acabou deixando a equipe de fora de duas corridas, as duas próximas, da Espanha e de Mônaco. E o que eles descobriram na investigação? Descobriu-se que a BAR tinha um compartimento extra de combustível, como uma espécie de um segundo tanque, onde eles deixavam combustível ali dentro na hora da pesagem. Então quando ia se fazer a pesagem, a BAR falou, Não, nosso tanque está vazio. E botava lá o carro na balança, pesava 600 quilos, ok. Só que eles deixavam esse compartimento cheio, com mais ou menos uns 15 litros de combustível. Isso antes da corrida. Quando ia para a corrida, segundo a FIA, eles esvaziavam esse tanque de combustível, o que faria com que o carro ficasse mais leve do que o peso mínimo permitido, que poderia dar uma vantagem para a equipe. E aí eles, quando tinha o seu último pit stop de cada piloto, eles enchiam de novo esse compartimento, para que quando fosse fazer a pesagem pós-corrida, ninguém percebesse. Lembrando que na época era permitido o reabastecimento durante as corridas. Só que eu não sei o que aconteceu nessa corrida, se eles esqueceram de encher, ou se tiveram, ou calcularam mal ali a quantidade de combustível. E os fiscais ali do GP de São Marino perceberam, viram que o carro estava abaixo do peso mínimo e desclassificaram a equipe. Mas aí a FIA mandou investigar e resolveu banir, punir a BAR com a suspensão de duas corridas. Alguns acharam a suspensão, uma punição muito branda, o próprio Vax Mosley achou muito branda, e outros acharam a punição um pouco pesada, acharam que deveriam ficar apenas na questão da multa. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa punição? Se foi branda demais ou se foi dura demais? Me contem aqui nos comentários. E essa foi a equipe que foi suspensa por trapacear, contado aqui na crônica do Botequim. E se você gosta de histórias da Fórmula 1 como essa, que eu acabei de contar, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Também convido vocês a conhecer nossos grupos do WhatsApp e do Telegram, os links estão aqui na descrição do vídeo. E o meu último recado é que se você gosta de kart e quer pilotar em um campeonato, é que venha pilotar na Copa Botequim GP de Kart. Nossa próxima etapa é no dia 25 de outubro, no Kartodam Speedway, em Balneário Camboriú. Não precisa ter nenhuma experiência, não precisa ter nenhum equipamento. É só chegar lá e correr. Temos quatro categorias, sendo uma delas exclusiva para mulheres. Então, para se inscrever, é só entrar no nosso site aqui e fazer a sua inscrição. Tenho certeza que você vai gostar e vai se divertir muito. Então, venha acelerar com a gente. Te espero na pista. Certo? Valeu. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Até o próximo e tchau. Tchau.